Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Daniese Santiago Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Está esperando uma crítica Mas tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com o levamento atacando e eu só com um beijo dou o teu cu Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com o levamento atacando e eu só com um beijo dou o teu cu Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se escassem procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Daniese Santiago